Nesta faixa litoral que ocupa, o agrupamento do Atlântico e as suas escolas são, digamos que um elemento de ligação geográfica e social, uma ligação entre uma parte mais rural e uma parte mais urbana. O nosso agrupamento, eu não diria que são as costas do mar, são a janela do mar. Numa época fortemente marcada pelos estigmas da mudança e do imediato, sentimos a necessidade de redefinir em cada momento o lugar de uma biblioteca no contexto de uma estrutura escolar. Estrutura escolar, também ela à procura do lugar certo na sociedade do conhecimento. De facto, vão sendo muitas as motivações que marcam o ritmo do nosso trabalho aqui nesta escola. Ao serviço tradicional desta estrutura, ocorre-nos pensar e dinamizar projetos que acompanham os novos tempos. E neste contexto, falo da última candidatura de mérito, 2012, que contemplou um trabalho já consolidado por nós nesta biblioteca nos últimos anos. Temos uma utilização, uma afluência de alunos à biblioteca considerável. Os alunos utilizam-na essencialmente como fonte. A biblioteca como fonte, primeiro, de recursos e entendamos o recurso aqui, o livro em si, o documento. E depois temos a outra vertente da biblioteca. Temos a biblioteca considerando-a de uma forma tradicional que é o local dos livros, onde os alunos criam e desenvolvem hábitos de leitura. E, nessa perspectiva, na biblioteca, quanto mais a prechada estiver, melhor. Portanto, nós estávamos numa biblioteca. Já viesse cá mais que uma vez. Eu já vos vi aqui algumas vezes também. E hoje vamos aprender, vamos ter uma formação, podemos dizer assim. Vamos aprender um certo número de regras, o modo como isto funciona, quem trabalha cá, para o vosso trabalho correr melhor. Sempre que vierdes aqui, seres bem recebidos e encontrar-lhes com facilidade aquilo que queres. Esta ação, ou esta formação que você está a ter agora, insere-se num projeto, precisamente numa dessas ideias, insere-se num projeto de formação de alunos. Este projeto chama-se Digitalis. Começamos por aqui. Este primeiro slide mostra-nos o horário da biblioteca. Como vedes, é uma biblioteca que está aberta o tempo inteiro, de manhã à noite, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 7h30. Olá, Carla. Tudo bem? Olá. Olha, estás na hora do helpdesk? Estou. Precisava de falar contigo. Posso, posso sentar. E o que precisas? Olha, sabes, é que eu este período vou dar a Primeira Guerra Mundial e queria fazer assim um livro digital, assim, queria uma ideia, queria uma ajuda da tua parte, não sei muito bem como tu estás muito mais ligada às tecnologias. Ok, isso é simples. Porque na biblioteca, na página da escola, já está preparada com algum material de apoio. Sim. Vês aqui apoio aos alunos e currículo e temos aqui nos professores utilização pedagógica das ferramentas web e já temos preparado um tutorial para a produção de e-books. Eles vêm aqui, até podes pôr a versão impressa e eles conseguem ter a informação necessária para criar um e-book. Ok? Ok. Podemos depois vir aqui às várias ferramentas e registam-se. O tutorial é claro e é muito simples. Ou fazem aqui diretamente, create my e-book. Está bem. Já há exemplos, se lhes quiseres mostrar, já há exemplos na página. Aqui nos livros digitais, nos livros e literacia, já têm exemplos de... Ah, a própria revista. Já é um e-book. Está bem. Qualquer maneira, se eu precisar de ajuda? Claro. Até eu posso fazer com eles uma sessão. Está bem. Muito obrigada. As bibliotecas escolares do século XXI terão que ter esta versatilidade. Terão que se adequar, adaptar àquilo que são as novas tecnologias e as novas formas, os novos modelos que nos trazem livros. O que, para nós, que temos já há alguns anos e que temos esta experiência do digital há relativamente pouco tempo, os alunos que agora estão aqui no nosso agrupamento, que são alunos que vão desde os três anos até aos 14, 15 anos, a realidade do mundo digital é deles. Agora, há aqui uma questão que também não nos deve deixar de preocupar, que é... Estas novas ferramentas, de forma alguma, poderão ser consideradas uma substituição do, como diz o Mesquita, do cheiro dos livros, do barulho do folhear do papel, do abrir de uma capa, do ritual que envolve a leitura de um livro. É, sempre foi uma prioridade esta perspectiva de que cada escola deve ter a sua biblioteca, cada escola deve ter o seu fundo bibliográfico, cada escola deve ter uma rotina diária de frequência da biblioteca escolar. E temos tido, felizmente, a possibilidade de ir enriquecendo as nossas bibliotecas. Temos nos candidatado a programas, felizmente temos tido alguns prémios que nos vão ajudando, sendo na aquisição de equipamentos imobiliários, sendo na aquisição de fundo bibliográfico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí